Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu não queria começar o vídeo com a batalha no início Mas na verdade eu não tinha que ir aqui Eu até fui besta Eu voltei pra caramba Achando que eu tinha que voltar pra biaco Agora eu cheguei lá e falei Ih não mano, tinha que estar lá Nesse setor mesmo Só que tipo, agora eu tenho que descer Eu tenho que andar por alguns outros lugares Antes de vir pra cá Aqui é o meu objetivo final Mas eu tenho que fazer certas coisas antes Pra poder acontecer esse objetivo final aqui E além disso preciso trocar Porque o Digimon já chegou ao level 30 Então agora é a hora de usar o Kumamon E também recuperar geral Pronto, finalmente saí da Jungle Shrine E dei de cara com mais gente pra tapar na terra Esse terremoto foi assustador Eu quase perdi minha mente Mas isso não é estranho? Um terremoto no mundo digital? Tá Realmente, muito estranho Muito perspicaz da sua parte Raciocinar Esse raciocínio Ah não, aqui é onde fica o WarGrowmon Onde eu enfrento pra poder liberar o Gilmon Vamos falar com ela Isso foi um terremoto? Isso foi assustador Não estava tão assustada, quer dizer Eu tenho que continuar andando nessa direção Se eu não me engano Que maluco bizarro Vamos ter feito esse bicho por aqui Isso não, ele é forte Deve ser esses Ultimates novos Que estão aparecendo agora Só porque eu estou Numa parte de jogo Onde os bichos têm que estar mais poderosos É, mas achei que ele daria mais suspiro Onde os bichos têm que estar mais dispostos Mas, pô, uma coisa que faz muita falta nesse jogo Duas coisas Na verdade, ou uma ou outra Teletransporte E... Repelente E aí você já vai saber dos malucos num batalha Não precisa ficar dando atenção a esses foca-bosta do inferno aí E, pô, eu não sei se é no level 70 Ou 75 Que o Crap Leomon ganha O poder da hora Mas espero que seja no 70 Que aí já vou poder usufruir na moral Até o level 99 Que é onde nós iremos nos desbandar Vamos ver se ela sabe de alguma coisa O que a Magami está fazendo Eu estarei em perigo Se eu não voltar É muito chato que eu não possa voltar ainda O que foi isso? Você quer um sanduíche de cunho? O que é isso? Coisa estranha para se oferecer Isso foi um terremoto grande Espero que nada tenha acontecido com a cidade de Suzaku Que terremoto foi isso? Estão todo mundo falando É level 70 ou é level 75? Aprendeu um Cyclone Turbine Uhul Maneiro nome, hein? Maneiro Tá, agora eu vou Vou voltar... É pra cá? É Vou voltar em direção a Suzaku Que eu acho que o que eu tinha que fazer Era conversar com aquele maluco Pra depois vir pra cá Puta que pariu Puta que pariu Na verdade Eu estou sendo besta Porque eu acabei de pegar um... Ataque novo Que eu não posso usar Porque eu não estou com... Em pé o suficiente Tá, deixa Vamos lá Cheguei em Phoenix Bay de novo Vou perguntar pra essa garota Isso é um terremoto? Eu estava assustada É, eu falei com ela já antes Tem alguém pra cá? Não Ah, eu tinha que me aproximar de... Oh, caralho O que está acontecendo? O que está acontecendo? Puta que pariu O que está acontecendo? Tu vai bater o ronco primeiro E salvar Agora provavelmente eu tenho que falar com o líder, né, pra chegar e falar, hum, do jeito que está tremendo, parece que está vindo, ué, a líder não está aqui, a líder foi dar uma olhada no dano causado pelo terremoto, o senso de responsabilidade dela é sempre tão poderoso, tá, então já olhei que ela não está aqui, vou contar mais alguém, agora, pera, então onde é que ela foi? Ahn, eu não sei, mas eu ouvi um som estranho vindo da selva. Som estranho? Sim, um som parecendo uma máquina ou um Digimon, um som estranho, a Lia ouviu isso e meteu o pé, eu não tenho certeza, mas talvez ela tenha ido em direção à selva. Ah, entendi, valeu, já tô aqui na porta, vamo lá para a selva, eu vim de lá, querido, eu vou acordar aqui, eu vou ver como é que é esse golpe aqui, vou estrear ele. Tchuuing! Tchuuing! Bica, 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 bica... É forte! Mas não matou no Nemo numa porrada só, infelizmente. Máquina de lucro, você pra mim é lucro. Tchuuing! Tchuuing! Tchuuung! Pronto, finalmente chegamos aqui. Vou falar com ela. Ahn, não, não! Você não pode vir aqui. Olha, olha só isso tudo! Uou, o que é isso? É um buraco de segurança É como se fosse um buraco na internet Isso deve ser o motivo por trás do terremoto Ah, o que é isso? Uou, essa voz é da gôndola Entendi, ele é o Burmo E se eu seguir esse buraco, talvez eu possa chegar no servidor Amaterasa Falei pra você, você não pode ir Você não sabe o que vai acontecer, é muito perigoso Como líder do setor sul, eu não vou deixar ninguém se machucar Ah, calma aí, realmente preciso ir pro outro lado Você já ouviu sobre o A ou A, certo? Alguém tem que ir ou pior, as coisas pior podem acontecer Se você colocar dessa maneira, realmente Ah, ok, tudo bem Mas se for muito perigoso, volte, ok? Ei, líder de Suzaku, eu tenho uma pergunta Você sabe onde está a câmara de emergência no setor norte? Você está falando comigo sobre a câmara matrix de emergência? É localizada no porão da mina de Kulon Mas você precisa das quatro insígnias pra usá-la Quatro insígnias? Entendi, muito obrigado líder de Suzaku Ok, na verdade eu vou entrar aqui no próximo episódio Então fica o mistério Aí ó, vai trepar aí até aqui E é isso, vou fazer um dungeon grande aí Que vai me levar até o servidor de Amaterasu Então até o próximo episódio É nóis